Você vai ver a prisão da Draco. A polícia civil prende três homens ligados ao miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco. Um dos suspeitos foi surpreendido em um quiosque na Praia do Recreio. Ele tem uma tatuagem, segundo a polícia, em homenagem ao chefão da milícia. Veja. O cenário é paradisíaco, mas a ida praia não era lazer, e sim para prender um suspeito de integrar a milícia da comunidade do Terreirão no Recreio Zona Oeste. Gabriel de Abreu Guarani, conhecido como Magrinho, era um antigo conhecido da polícia. Policiais civis já estavam investigando os suspeitos há alguns meses. Um deles, que foi preso na praia, já tinha contra si mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa. Ele era vinculado à milícia do já condenado pela justiça Wellington da Silva Braga, o Eco. E atualmente ele foi destacado para atuar na favela do Terreirão. No Recreio dos Bandeirantes. O suspeito parecia não ter medo de ser preso. Costumava publicar fotos nas redes sociais, exibindo uma tatuagem, que seria uma homenagem ao Wellington da Silva Braga, o Eco, o miliciano mais procurado pela polícia. E para fazer uma alusão, para fazer uma referência ao líder do bando, que é o Eco, ele tatuou em uma das suas mãos, 220, um dos apelidos do Eco, fazendo alusão 220 volts, por se tratar de uma pessoa nervosa, violenta e acelerada. O preso acabou revelando agentes da Draco, a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, o endereço de uma casa onde estariam as armas usadas pela quadrilha. No local, dois homens foram encontrados e presos, suspeitos de integrarem a organização criminosa. Quatro revólveres calibre .38 foram apreendidos. Os suspeitos, Fagner do Vale-Erem, o Xireque, e Rômulo Moreira Feu de Souza, o Billy, foram levados para a sede da Draco, no centro da cidade. Billy também costumava se exibir nas redes sociais, sempre na companhia de um fuzil. Os três vão responder pelos crimes de organização criminosa e posse compartilhada de arma de fogo. A Polícia Civil conta com a ajuda da população e a Draco pede para que os cidadãos de bem entrem em contato tanto pelo setor de desdenúncia quanto pelos canais oficiais da Draco.